Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, hoje a gente vai testar a Fórmula 1 2024 no controle do Xbox. Eu vou passar meu feedback aqui para você que quer adquirir esse jogo, que na minha opinião o único ponto negativo dele é o preço. Mas em questão de jogando no controle do Xbox eu gostei muito. Então a gente vai fazer uma análise rápida desse jogo aqui e dependendo do nível de relevância eu trago algumas dicas aí que eu vou pegar com alguns jogadores do competitivo, beleza? Cara, menu do F1 24 está bem parecido com o F1 2023, tá? O layout dele. A única coisa que melhorou aqui na minha opinião, eu gostei da física, tá? Tem um pessoal que disse que não gostou, divide muita opinião, mas eu achei interessante. Vamos entrar aqui no F1 World. Aqui esse layout aqui, olha só, o LG Games está online ali. O LG que me deu um descontão nesse jogo aqui, ele ganhou duas cópias e me vendeu uma. Obrigadão, viu, LG Games? Vamos entrar aqui em jogar. Primeiramente aqui eu quero mostrar para você a tomada de tempo, tá? A gente tem as duas categorias aqui, F1 2024 e a gente tem a F2 2023, tá? Eu gosto de F1, tá? Eu vou entrar aqui. Nós temos aqui todos os carros das equipes aqui. Eu acho muito bonito o carro da Aston Martin. Deixa eu ver uma pista aqui, mano, que é uma pistinha chatinha de curva. Essa pista aqui, ela é meio chatinha, tá? Só para a gente ter uma ideia de como é que está a física aqui no modo de treino. Primeira coisa que a gente faz quando entra na tomada de treino não é ir para a pista de cara, né? Principalmente se você não quer fazer configuração de acerto do carro, pelo menos o mais avançado. O importante é você clicar em informações aqui e vai abrir aqui a tabela de voltas rápidas, tá? O pessoal que está virando volta rápida. Eu gosto de buscar os acertos e testar na pista, tá? Apesar que essa semana eu não testei nenhum e me ferrei no modo online. Mas eu recomendo você clicar aqui, ó, carregar o acerto do cara. Aí você aperta o botão RB. Se você entrar aqui na parte de acerto, aquele Vzinho ali, aquele verificado verde estiver em outro lugar aqui e não estiver aqui no primeiro, quer dizer que você não carregou o acerto da pessoa que você pegou. Então você tem que voltar aqui e clicar de novo e carregar o acerto do cara, tá? Porque às vezes não aparece que você carregou e você acha que carregou ou não carregou nada. Ali em equipe, você está vendo que tem uma setinha reta. Aquela setinha reta está querendo dizer que independente do carro que você pegar, o desempenho é o mesmo, tá? Você pode carregar o acerto desse cara que é o primeiro lugar, ele está com um carro da Kik Salber. Você pode carregar ele em outro carro da Ferrari porque o acerto é o mesmo. Porque aqui no modo de treino aqui, no modo de tomada de tempo, classificação, ranking, o desempenho do carro é igual, só muda o acerto do carro, tá? Carregou o acerto do carro, aperta select aqui. E quem joga no controle, que é o meu caso, verifique isso aqui, tá? Isso aqui está fazendo muita diferença. Eu, sinceramente, não gosto de deixar muito baixas essas configurações. Eu estou iniciando o game jogando com a aceleração nativa em 70 e nativa em 50. Quando eu vou correr em uma pista que ela exige que eu reduza a velocidade muito rápido, se eu deixo aqui em 100%, geralmente o carro sai de traseira, tá? Então, eu que jogo no controle está acontecendo isso. Então, eu estou deixando aqui na casa de 40, na casa de 50. Aí eu vou para a pista andar para ver como é que está o comportamento do carro. Se ficou legal, eu clico, aperto o botão Y e salvo a configuração na pista. Então, vamos dar uma voltinha aqui só para a gente ver como é que está esse acerto aqui. Beleza, deixa eu tentar dar uma volta aqui sem sair fora da pista, sendo o mais agressivo possível, tá? Aquela configuração que eu te mostrei lá de diferencial, se você for fazer o modo campanha, pega o acerto dos caras aqui que eles compartilham e fica mexendo ali na aceleração, aumenta um pouco, diminui, vai mexendo ali até você chegar em um ponto que o carro está andando bem com você, para você aproveitar o máximo de desempenho possível, tá? Porque, às vezes, se eu deixar a velocidade de... Acho que é a velocidade de frenagem do motor, né? Se eu deixar ela muito baixa, talvez o carro não entra muito rápido na curva, né? Entendeu? Então, é bom você ficar mexendo ali. Mas essa pré-definição que eu te mostrei ali do diferencial para quem joga no controle já faz uma diferença muito boa. Você está vendo aqui que eu estou sendo bem agressivo, ó. Dou um aceleradona e o carro não sai e eu nem mostrei como é que está minhas assistências, tá? Eu vou te mostrar minhas assistências aqui depois que eu entrar aqui num modo de corrida rápida. Vamos encerrar essa volta aqui. Deixa eu ver o tempo que eu vou virar aqui. Eu lembro que eu virava um 7, um 8 aqui nessa pista aqui. Cara, virei um 5, né? Está muito bom para mim, tá? É uma volta muito boa para mim. Um 5 já dá para pegar uma posição boa no modo online, tá? E você viu que eu não saí do carro no sal de traseira, não escorreguei na zebra. Está bem de boa, tá? Vou te mostrar minhas assistências. Vamos fazer uma corridinha aqui rápida no F1 2024. Eu vou escolher a pista do Qatar que ela tem bastante curvas, tá? Dá para a gente ser bem agressivo e ver o limite do controle do Xbox. Eu vou escolher o carro da McLaren e dá para a gente ver que o desempenho dos carros estão iguais, tá? O desempenho do carro será um reflexo da equipe escolhida. Ou seja, a McLaren está melhor do que a Mercedes, então eu tenho que tentar ficar na frente da Mercedes, da Ferrari e próximo ali da Red Bull até melhor do que ela, dependendo das condições. Eu vou escolher o Lando Norris. Aqui na configuração de assistência, é assistência de direção desligado, assistência de freio desligado, freio ABS desligado, controle de tração desligado. O traçado dinâmico eu coloquei apenas curvas. Caixa de câmbio eu coloquei câmbio manual, tá? Dificuldade da inteligência artificial eu coloquei no 90, que eu acredito que é muito melhor do que você jogar no modo online com jogadores casuais. Porque lá no modo online eu acho que a dificuldade do pessoal é um pouquinho mais baixa, né? Pelo menos a maioria, são poucos os jogadores que jogam limpo. Então eu acredito que isso aqui vai ficar balanceado com o nível que eu gosto de jogar. Pra quem quiser dar uma olhada, essa aqui é a configuração de controle que eu tô utilizando, tá? Em breve eu vou trazer um vídeo sobre configuração de controle e configuração de câmera também, que eu tô conversando com alguns ProPlayers aí. Eu quero ver as que eles estão utilizando. Hoje, o importante é manter a fluidez e o ritmo. Recebam as boas-vindas à classificação no Qatar. A primeira coisa que a gente faz aqui, né? Eu espero que você tenha baixado as configurações do pessoal lá do modo de tomada de tempo, né? Eu vou carregar aqui a tonagem do Qatar e eu vou verificar aqui a transmissão, tá? Pra quem joga no controle, isso aqui é muito importante, tá? Não deixa, principalmente, essa frenagem do motor muito alta. Eu não gostei, tá? No meu estilo de pilotagem. E eu gosto de deixar essa configuração aqui alta, tá? Se eu baixar essas duas configurações aqui, baixar 5 daqui e 5 daqui, o carro pode ficar um pouquinho mais agressivo, tá? E se eu aumentar aqui também, ele vai ficar mais agressivo. Então, de início, eu gosto de deixar nessa configuração. Às vezes, aumentar 5 aqui e aumentar 5 aqui, o carro pode ficar mais rápido, mas ele vai ficar um pouquinho mais arisco. Então, fique atento a isso. Vamos lá. Meu objetivo aqui é, pelo menos, tentar ficar na frente do meu companheiro de equipe, o Piastre, né? Você viu lá que eu tô com as assistências desligadas, então eu vou tentar... Essa pista aqui, ela tem um aceto. Eu conheço um pouquinho dela porque ela tem um aceto. Eu vou tentar ser um pouco agressivo, né? Principalmente nessas curvas aqui, ó. Você tá vendo que eu tô bem agressivo e o carro tá... Grudado. Errei aqui, ainda saí bem. Tentei um pouco de concentração nessas curvas aqui, mano. Que pista... Eu adoro pista cheia de curva, cara. Eita coisa boa, viu, véi? Todo domingo eu quero jogar, mano. Eu acho que eu vou começar a fazer o modo campanha. E depois que eu terminar a campanha, eu vou... Fazer uns lobbies online. Acostumar a galera, né? Aí, de repente, começa a aparecer o pessoal. Tem que esperar chegar no Game Pass esse aqui também, né? Porque tá caro demais, cara. Eu dei sorte que o LG me vendeu ele. Paguei 280, o jogo completo. Cara, eu consegui largar... Vou largar em primeiro com a IA no nível 90. É porque eu conheço essa pista aqui do acerto. Deixa eu confirmar aqui. Ver se tá certo aqui. Tá certo o acerto do meu carro. Vambora. Pô, eu vou... Se eu começar a fazer a campanha, eu quero começar com a equipe fraca, velho. Porque eu não gosto de começar desse jeito não. A McLaren tá muito boa, né? Pra quem tá acompanhando a Fórmula 1 aí. O McLaren tá andando muito bem. Olha, ele quis dar uma saída ali. O carro... Ó! O carro quis dar uma saída de traseira ali. Mas eu consegui... Outra coisa, né? Que o jogo tá muito bom é que a gente consegue corrigir, né? Que era uma coisa... Fórmula 1 de antes, assim, ela tinha uma física muito imperceptível, cara. Eu não achava ela muito perceptível jogando no controle, não. E na minha opinião, ela melhorou muito. E eu acho que é... Eu acho que é importante essa... A análise do Fórmula 1 no controle, né? Que a gente vê mais o pessoal do volante aí. Nós temos o nosso parceiro e o Rafa Bin. Gente boa pra caramba, tá? Pra quem joga no volante, mano. Recomendo demais. Aproveita e manda um salve lá pro Rafa Bin. Ele faz toda a configuração pra quem joga no volante, tá? Ele é fera demais, Rafa Bin. Gente boa pra caramba. Piloto profissional aí, brabíssimo. Só que... Eu gosto... Eu gosto de jogar no controle, principalmente porque... Eu não tenho volante, né? Mas... Eu, sinceramente, gosto muito de jogar no controle, velho. O jogo de corrida. O DRS agora está ativado. Também aqui. O Verstappen colou. Eu ativei aqui a energia. Pra me evitar um ataque do Verstappen. Desliguei a energia e vou tentar me manter aqui com a energia desligada. Eu gosto muito de ter esse controle de energia. Eu fiquei sabendo que agora dá pra controlar até a mistura do combustível, né? Só que eu não vou... Eu não... Eu não mexi com isso. Eu acho que o meu tá desativado. Eu vou até ativar aqui pra me ver. É, o meu tá padrão ali. Não tem como mexer, não. Talvez é a configuração do evento que eu fiz aqui. Mas você tá vendo aí, mano. O nível de dificuldade tá no 90, né? Porque... Pra quem manja de Fórmula 1 sabe que é um nível alto, né? De dificuldade. Eu acho que dá pra não colocar até o 95, tá? Porque eu tô jogando sem assistência. Eu tô jogando com setup no carro. Isso dá uma diferença muito boa. Qualquer jogo que tem setup faz uma diferença. Até Need for Speed, né? Se você colocar um setupzinho ali, ou colocar as peças corretas no carro, você já tem um desempenho muito bom. E nesse jogo aqui não ia ser diferente, né? Nível 90 de dificuldade. Eu achei que ia ficar muito difícil pra mim. Agora aqui eu acho que o Vestapen passa, tá? Eu acho que aqui mesmo... Mesmo utilizando a energia, ó. Rapaz! Eu vou falar pra você que eu achei que o carro ia rodar, mas não rodou, não. Não rodou. Mas pra modo campanha é muito bom, cara. O problema aqui é o preço, né? É o jogo caro da peste. Tentar ser mais rápido aqui, cara. Porque se o Vestapen me passar na quarta volta, a linha de chegada é muito próxima da primeira curva da reta do box. Aí não tem como ganhar. Vamos lá. Piasse, ele tá em segundo lugar. Agora o Vestapen conseguiu passar ele. E o Piasse, ele quer ganhar do Norris, né? Agora o bicho vem. Cara, muito bom, tá? O carro não tá saindo de traseira. Aquelas rodadas esquisitas. É o acerto, cara. Mas eu vou falar pra você. Você quer ver um trem chatinho, é você encontrar o acerto que combina com o seu estilo de pilotagem. Mas depois você encontra e já era. Guarda. Guarda ele pra você. E aí vem o Piastra agora. Eu vou ficar desse lado aqui. Eu acho que esse lado aqui é melhor. E aí vem o Vestapen também. Eu tô ali, ó. Meio acelerador na curvinha, né? Tá fácil. Tá assim. Tá mais de boa pra controlar? Tá. Mas dá pra abusar? Também não, né? Abusar demais também não pode. Agora se eu for fazer a campanha desse jogo aqui. Eu acho que eu vou fazer aquelas que tem umas 15 voltas, né? No máximo. Que for fazer uma campanha com 30, 40 voltas não dá, né? Acho que a galera não ia gostar, não. Comenta aí. Será que rola de trazer uma campanha do Fórmula 1 toda segunda-feira? Ou então nos finais de semana que tem um Fórmula 1, né? Eu vou colocar o rigor de corte aqui. Eu esqueci de colocar o rigor de corte de caminho no rígido. Opa, parece que aconteceu alguma coisa lá atrás. Evitar subir na zebra aqui, que ela desacelera o carro. Aconteceu alguma coisa lá atrás que eu abri um segundo. Ixi, olha ele reduzindo a diferença, cara. Na reta aqui, ó. Última volta. Essa é sua última volta. Última volta da corrida. Ele tá longe, não vai conseguir encostar, não. Agora é só tentar manter aqui. Eu acho que no meu caso aqui, jogando sem assistência de freio e tal, controle de tração desligado e mais setup, eu acho que dá pra me colocar um 95 de dificuldade aqui, velho. Eu lembro, tem até os gringos, né? Que eles fazem vídeo. Ah, eu tô jogando aqui na dificuldade 100. Comenta aí, qual dificuldade você jogava no Fórmula 1 anterior? Comenta aí que eu quero saber. Eu sempre jogava ali na casa dos 90, porque eu já... Eu já sei as manhas, né? Se você colocar, usar um setupzinho e tal, as assistências desligadas aqui, você fica rápido, velho. Não tem como. É só você olhar na tomada de tempo. Lá, os caras não estão usando nada. E outras, se você olhar na tomada de tempo, velho, antes no Fórmula 1, o pessoal usava um monte de assistência, né? E agora a galera não tá usando nada, praticamente, porque tá easy, velho. E na vida real, o pessoal fala que os carros de Fórmula 1 são os melhores pra guiar, né? Os carros mais seguros, assim, em termos de aderência. Então, eu acho que esse jogo aqui não tá exagerando tanto, né? O que você acha? Comenta aí. Comenta aí o que você achou do game. Tirando o preço, né? O preço tá horrível, né, velho? Pelo amor de Deus, tá horrível. É da hora, né? Tem a voz dele, cara. Que top. Mano, tipo assim, eu gostei muito do Fórmula 1. Achei meio caro, tá? Principalmente porque é foda, né? 280 é conta, é muita grana. Imagina que ele tem que pagar 350 pra ter o jogo. Mas, velho, se sai uma promoção aí e entrar no Game Pass, mano, o joguinho tá muito melhor. Ele evoluiu em termos de controle do carro. Dá pra você ver lá no modo tomada de tempo que o pessoal não tá usando tanta assistência igual usava antes. Então, tá mais fácil de controlar. Você viu que eu fui bem agressivo nas corridas aí, sem controle de tração, sem freio ABS. E foi de boa, principalmente quando eu utilizo um acerto, uma configuração boa. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha aí? Será que vale a pena comprar? Por enquanto, eu acho que não tá muito caro, tá? Mas quando baixar o preço, você pode pegar que você vai se divertir, principalmente no modo campanha, com nível de dificuldade aí à sua altura. Beleza? Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau.